Dá o play, tio! Lado esquerdo frigobar, lado direito o instituto Cama, box, repostada pra gente fazer a Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, toma, toma, toma Poscama, c10, o Maranhão é fora Toma, pente, 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 toma Pente, 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 toma Na cama, na cama, na cama Toma, pente, 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 toma Pente, 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 toma Pente, 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 na cama, na cama Toma, pente, 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 toma Pente, 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 toma Pente, 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 abre a Cadabra, play! Toma, pente, pente, pente Toma, pente, 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 toma Pente, 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 toma Pente, 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 toma pente, vem, vem Pele com pele, fu cu fu, tá me deixando doido Pele com pele, Ful conquu! Pele com pele,�데! Ah é um vulcã. Vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai rolar! Toma, toma, toma pente, pente! Toma na cama, na cama, na cama, toma pente, pente! É o ab dann cadabra viu? Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Dá o play, tio Se abre a cadabra, viu? A tribo Produções 779-9104-6269 Dá o play, tio Lado esquerdo, fricopa Lado direito, extintor Cama box, reforçada Pra gente fazer amor Do esquerdo, fricopa Lado direito, extintor Cama box, reforçada Pra gente fazer amor Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar, vai rolar Vai rolar, vai rolar Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Abra a cadabra Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma na cama, na cama, na cama Toma pente, pente, pente Toma pente, 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 pente Pele com pele, foco, foco Pele com pele, foco, foco Tá me deixando doido Pele com pele, foco, foco Pele com pele, foco, foco Pele com pele Ah, vai rolar, 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 vai, toma pente, 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 toma pente, 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 toma pente, 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 toma pente, 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 pente Abra no palidão, viu? Toma pente, pente, pente Toma pente, pente, pente Toma pente, pente Dá o play tio Abre a cadáver tio Abre que é sucesso Coskoba CDs Abre que é sucesso Coskoba CDs Abre a cadáver Abre a cadáver Toma pente, pente Toma pente, pente Toma pente, pente Eu já bolei um plano Pra chamar a atenção dela Quero que ela me olhe Também quero olhar pra ela Eu já bolei um plano Pra chamar a atenção dela Quero que ela me olhe Também quero olhar pra ela Vou passar, vou passar Vou passar sarrando nela Vou passar, vou passar Vou passar sarrando nela Eu quero que ela me olhe Também quero olhar pra ela Vou passar, vou passar Vou passar, vou passar Ei tio Quero que ela me olhe Também quero olhar pra ela Ei tio Eu já bolei um plano Eu já bolei um plano Pra chamar a atenção dela Eu já bolei um plano Pra chamar a atenção dela Eu vou passar, vou passar Vou passar, vou passar Vou passar, vou passar Vou passar sarrando nela Ai delícia Vou passar, vou passar Vou passar sarrando nela Vou passar, vou passar Vou passar sarrando nela Vou passar sarrando nela Eu quero que ela me olhe Também quero olhar pra ela Coscaba C3 A tribo produções 779-9104-6269 Vou passar sarrando nela Ela perdeu o controle e tá sensualizando Bota a mão na cabeça e já vai descer que canto Vem que canto, vem 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 que canto Cuidado com o grave, abaixa o grave Mr. King Vem que canto, vem que canto Vem que canto, vem que canto Vem, 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 vem Ela tá descontrolada Tá descontrolada, ela tá descontrolada Tá louca na balada, ela tá descontrolada Tá descontrolada, ela tá descontrolada Vem que conta, vem que conta Vem que canta, vem que canta Vem que, vem que, vem que canta Vem que canta, vem que canta Vem que, vem que, vem que canta Dá um fleitinho, abre a cadabra, vai que canta 779-9104-6269 A tribo pelos sonhos Esse é o abre a cadabra, Mr. King Estúdio Pílio 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 Ela perdeu o controle, tá sensualizando Bota a mão na cabeça e vai descer quicando Perdeu o controle, tá sensualizando Bota a mão na cabeça e vai descer quicando Vem que canta, vem que canta Vem que, vem que, vem que canta Vem que canta, vem que canta Chão, 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 vai Vem que canta, vem que, vem que, vem que canta Vem que canta, vem que canta Mr. King bota o grave pra gerar Ela tá descontrolada, tá descontrolada Ela tá descontrolada, louca na balada Ela tá descontrolada, tá descontrolada Tá louca, 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 louca na balada Cosgoba C10 Abracadabra 21 Estúdio Pílio Essa menina é selvagem, gosta de sacanagem Hoje ela tá tarada, quer me levar pra casa Ninguém vai me ver entrando, ninguém vai me ver saindo É tudo no esquema, o negócio é proibido Só botar de tchau, dá um play Só botar de tchau, dá um play Oi tchau Oi tchau Oi tchau Oi tchau Dá um play, dá um play, dá um play A tribo produções 779-9104-6269 Essa menina é selvagem, gosta de sacanagem Hoje ela tá tarada, quer me levar pra casa Ninguém vai me ver entrando, ninguém vai me ver saindo É tudo no esquema, o negócio é proibido Só botar de tchau, dá um play Só botar de tchau, dá um play Olha o terremoto Tá pesado, hein tio Esse abre a cadáver Mister Em ti 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 Em ti